A Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp e a Rede Ibero-Americana de Investigação em Câncer realizaram de 15 a 19 de junho na Unicamp o terceiro Workshop Internacional Descoberta e Desenvolvimento de Fármacos Anticâncer, do produto natural até a clínica. No evento foram realizadas 18 sessões teóricas divididas em três módulos temáticos principais. O desenvolvimento histórico e os produtos naturais como ponto de partida para a obtenção de novos fármacos antineoplásicos. As metodologias modernas envolvendo o desenho de fármacos e o estudo das interações moleculares e as metodologias para avaliação da atividade e da eficácia antineoplásica e estratégias terapêuticas gerais e específicas frente ao câncer. Na pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos anticâncer, os produtos naturais têm desempenhado um papel muito importante. Hoje mais de 60% dos quimioterápicos que são utilizados no tratamento do câncer são de origem natural. Então esse evento tratou exatamente desse assunto, reunindo pesquisadores tanto da área de química de produtos naturais, pesquisadores que vieram da Universidade de Salamanca, e pesquisadores da área biomédica. Então foi um evento que teve como objetivo abranger essas duas áreas importantes da pesquisa e desenvolvimento de novas drogas anticâncer, com pesquisadores da área de química, pesquisadores da área biomédica, pesquisadores da Universidade de Salamanca, da Universidade de Itajaí e da Universidade de Campinas. A rede de investigação em câncer, a ribicâncer, ela vigora já quase 4 anos com apoio do CITED e do CNPq, e tem inserida na rede 6 países com 14 grupos de pesquisa, que visa a obtenção de substâncias com potencial anticâncer a partir da biodiversidade ibero-americana. Além desse fator, também destaca-se a atividade formativa, como a realização de eventos como este que nós estamos tendo aqui na Unicamp, onde três professores espanhóis e outros convidados virão então ministrar um curso e palestra sobre a questão do câncer dos produtos naturais. Configuramos a rede há cinco anos, e nela participamos pesquisadores de sete países, vários grupos de España, vários grupos de Brasil e de outras latitudes latino-americanas, e fazemos interações, umas pessoas aportam os compostos e as plantas medicinais que se usam para o câncer, outras pessoas evalúam, e todos em conjunto tratamos de chegar a generar novos compostos, novos fármacos de origem ibero-americano, brasileiro, por suposto, para o tratamento do câncer no futuro. Música 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 Música